Bom dia, daremos início à 22ª sessão de sorteio público ordinário de 2022. Os sorteios são realizados de forma eletrônica, mediante um software específico e passivo de auditoria. Iniciamos agora a descrição dos assuntos da lista de sorteio público. Item 1, processo 48.500.30.27.2010.20, invalidação da habilitação e da adjudicação do objeto do leilão nº 7.2010, leilão de fontes alternativas de 2010, referente à central geradora eólica Casanova. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo Lavorato Tili. Item 2, processo 48.500.004.3.90.202.04, regulamentação dos aspectos econômicos da Lei nº 14.300, de 2022. Diretor Giacomo Francisco Barsi aumenta. Item 3, processo 48.500.0038.57.2021.18, avaliação da necessidade de intervenção regulatória que trate da classificação de instalações de transmissão, projeto TRA 21.31. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 4, processo 48.500.00.39.70.2021.195, transferência de ativos localizados na subestação Matatu, classificados como demais instalações de transmissão, atualmente detidos pela Companhia da Elétrica de São Francisco, em favor da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 5, processo 48.500.0011.16.2021.94, recurso administrativo interposto pela Enel Distribuição Goiás, em face do despacho 771.2022, emitido pela Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública, SMA. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 6, processo 48.500.00.33.72.2021.16, recurso administrativo interposto pela DALAC, Produtos Lactos LTDA, em face do despacho 802.2022, emitido pela SMA. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 7, processo 48.500.0040.07.2021.29, recurso administrativo interposto por Lucas de Fernandes, Lactos LTDA, em face do despacho 803.2022, emitido pela SMA. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 8, processo 48.500.00.04.264.2021.61, recurso administrativo interposto pela Indústria de Laticínio Ferreira, LTDA, em face do despacho 804.2022, emitido pela SMA. Diretor Ricardo Lavorato Tini. Item 9, processo 48.500.00.45.58.2021.92, recurso administrativo interposto pela Master Fruit, Indústria e Comércio de Poupa de Fruta LTDA, em face do despacho 844.2022, emitido pela SMA. Diretor Ricardo. Item 10, processo 48.500.00.01.22.2022.13, recurso administrativo interposto pela Enel, Distribuição Goiás, em face do despacho 909.2022, emitido pela SMA. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 11, processo 48.500.00.04.203.2022, recurso administrativo interposto pela Geradora de Energia do Maranhão SA, em face do despacho número 2020, 2020, perdão, 2020, emitido pela Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética, SP. Diretor Ricardo Lavanato Tini. Item 12, processo 48.500.00.04.7.39.2020.38, recurso administrativo interposto pela Light Serviços de Eletricidade SA, em face do despacho 2659.2021, emitido pela SMA. S.P.E. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 13, diretor Efraim Pereira da Cruz, não participará do sorteio do item 13, conforme estabelece o artigo 50 da norma de admissão anel nº 1, e o diretor Jaco Francisco Barsi Almeida, enquanto se impedia de relatar o assunto. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 14, processo 48.500.00.4.5.12.2022.5.4. Pedido de impugnação, com o pedido de medida cautelar, interposto pela Argon, comercializadora de energias LTDA, em face de decisão emitida pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Do sorteio. Diretor Efraim. Item 15, processo 48.500.00.4.5.16.2022.32, pedido de impugnação, com o pedido de medida cautelar, interposto pela Copel, comercialização USA, em face de decisão emitida pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. CCE. Diretor Ricardo Laborato Tili. Item 16, processo 48.500.00.4.16.2022.33, pedido de impugnação, com o pedido de medida cautelar, interposto pela CIMISA, CIMIONE, metalúrgica LTDA, em face de decisão da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. CCE. Diretor Jacomo. Item 17, processo 48.500.00.5.17.9.2022.14, pedido de medida cautelar, interposto pelas empresas Calma Power Shape Brasil Energia LTDA e Calma Power Shape Futura Energia LTDA, com vistas à suspensão da exigibilidade de eventuais multas contratuais a serem aplicadas pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE. Diretor Jacomo. Item 18, processo 48.500.00.35.02.2021.11.48.70.2021.86, requerimento administrativo e interposto pela Serra do Facão Energia SA, CFAF e pelas Centrais Elétricas do Rio de Jordão SA, LJ, com vistas à alteração do índice de correção do valor pago pelo uso do bem público de GPM para IPCA. Item 19, processo 48.500.00.21.74.2021.62, autorização para Poço da Areia NGSA, implantar e explorar a central geradora fotovoltaica Poço da Areia. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 20, processo 48.500.00.00.2.35.2017.43 e outros. Autorização para Vale SA, implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas AC1.2.11.12.13.14. Item 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35. Diretor Ricardo. Item 21, processo 48.500.00.15.27.2021.80 e outros. Autorização para Bom Jesus Investimentos Fotovoltaicos 2LTDA, implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas AC3.15. thrillers. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 22, processo 48.500.00.6061.73.2018.92. e outros, transferência das autorizações das centrais geradoras fotovoltaicas. Panati 1 a 6 e CTIA 1, atualmente detidas pela SER, Sistemas de Energia Renovável LTA, em favor, respectivamente, das empresas. Panati 1, Energias Renováveis SA, Panati 2, Energias Renováveis SA, Panati 3, Energias Renováveis SA, Panati 4, Energias Renováveis SA, Panati 5, Energias Renováveis SA, Panati 6, Energias Renováveis SA e CTIA 1, Energias Renováveis SA. Vamos ao sorteio. Diretor Diácono. Item 23. Processo 48.100.32.39.1995.47 e outros. Transferência da autorização das centrais geradoras termoelétricas Brahma, Balsa e Mogi, atualmente detidas pela Contour Global do Brasil Participações SA, em favor, respectivamente, das empresas Contour Global Solutions Rio LTDA, Contour Global Solutions Balsa LTDA e Contour Global Solutions Mogi LTDA. Vamos ao sorteio. Diretor Diácono. Item 24. Processo 48.500.0016.03.2020.76 e outros. Transferência das autorizações das centrais geradoras fotovoltaicas Arinos 3, 5, 7, 18 e A20, atualmente detidas pela Voltália Energia do Brasil LTDA, em favor das empresas Usina Solar Arinos 3, 18 e A20, Usina Solar Arinos 5 e A20, Slack Arinos 6 e A20, Usina Solar Arinos 7 e A20, Usina Solar Arinos 18 e A20, Usina Solar Arinos 19 e A21 e Usina Solar Arinos 20 e A20. Vamos ao sorteio. Diretor Jacob Item 25 Processo 48.500 05091-2022-89 Declaração de Utilidade Pública para fim de desapropriação em favor da E.O.Potiguar B31-SPSA das áreas de ter necessidade da implantação da subestação coletora Mel 2 Diretor Jacob Item 26 Processo 48.500 04054-2022-90 Declaração de Utilidade Pública para fim de desapropriação em favor da Voltália e Energia do Brasil LTVA das áreas de terra necessárias à implantação da subestação coletora Arinos Diretor Ricardo Item 27 Processo 48.500 050452-2022-97 Declaração de Utilidade Pública para fim de instrução ou servidão administrativa Em favor da Enel Distribuição Goiás em favor da Enel Distribuição Goiás das áreas de terra necessárias à passagem do trecho da linha de distribuição que perfaz o seccionamento da linha de distribuição Anhanguera-Daya na subestação São Bento Diretor Efraim Pereira da Cruz Item 28 Processo 48.500 015-10-2022-11 Declaração de Utilidade Pública para fim de instituição ou servidão administrativa Em favor da São Gonçalo Energia e Gás Renovável LTDA das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão Subestação Elevadora UTE São Gonçalo LD Alcântara e NOAM A implantação da subestação elevadora UTE São Gonçalo e a implantação da chave de manobra seccionamento para conexão com a linha de distribuição Alcântara e NOAM Diretor Efraim Pereira da Cruz Item 29 Processo 48.500-00548-2022-71 Declaração de Utilidade Pública para fim de instituição ou servidão administrativa Em favor da EDP Espírito Santo distribuição de energia SA das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição IUNA e Batiba Diretor Efraim Pereira da Cruz Item 30 Processo 48.500-00548-2022-26 Declaração de Utilidade Pública para fim de instituição ou servidão administrativa Em favor da Energiza Tocantins distribuidor de energia SA Nas áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição IUNA e Anópolis-Taguatinga Diretor Elvio Item 31 Processo 48.500-004-436-2022-87 Declaração de Utilidade Pública para fim de instituição ou servidão administrativa Em favor da Amazonas e Energia SA Das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Caladinho II Caladinho II O MAITÁ Diretor Ricardo Item 32 Processo 48.500-005-26-2022-95 Declaração de Utilidade Pública para fim de instituição ou servidão administrativa Em favor da Enel Distribuição Ceará Das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Tauapé-Maguari-02-F5 Diretor Ricardo Item 33 Processo 48.500-005-27-2022-30 Declaração de Utilidade Pública para fim de instituição ou servidão administrativa Em favor da Enel Distribuição Ceará Das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Derivação, derivador Ambev-02-V1 Diretor Elvio Item 34 Processo 48.500-006-37-2021-24 Alteração a pedido do anexo 3 Da resolução autorizativa 9.697-2021 Que trata da declaração de Utilidade Pública para fim de desaproviação Em favor da Eólica Canudos 2 SPSA e da Eólica Canudos 3 SPSA Das áreas de terra necessárias à implantação da substituição seccionadora Jarem Moabo Diretor Efraim Item 35 Processo 48.500-0038-13-2021-80 Alteração a pedido do anexo 1 da resolução autorizativa 10.486-2021 Que trata da Declaração de Utilidade Pública para fins de intuição de servidão administrativa Em favor da Vale do Cavernoso Geração de Energia LTDA Das áreas de terra necessárias à implantação da linha de transmissão PCH Cavernoso 4 EC PCH Cavernoso 3 Substituição Laranjeiras do Sul Diretor Elvio Neves Guerra Item 36 Processo 48.500-004-29-2022-14 Alteração a pedido do anexo da resolução autorizativa 11.261-2022 Que trata da Declaração de Utilidade Pública para fins de instituição de servidão administrativa Em favor da RGE Sul Distributora de Energia RGE Das áreas de terra necessárias à implantação da linha de transmissão Caxias Norte e Caxias 8 Diretor Efraim Pereira da Cruz Item 37 Processo 48.500-005483-2022-14 O diretor Ricardo Laborato Tiring com esse pedido de relatar o assunto O assunto é estabelecimento de parcela adicional da receita anual permitida para as centrais elétricas do Norte do Brasil, a Eletronorte Diretor Elvio Neves Guerra E o item 38 O processo será distribuído ao diretor relator sorteado anteriormente Diretor Efraim Pereira da Cruz Tendo em vista o artigo 8º da norma de organização anual nº 18 O item 38 O processo 48.500-002-56-2020-64 Requerimento administrativo e deposto pela Companhia de Ineticidade do Estado da Bahia, Coelba em fase do despacho 1.210-2022 Esse então foi o diretor Efraim Os processos sorteados nessa sessão serão encaminhados aos respectivos diretores e relatores para deliberação e reunião pública Dessa forma declaro encerrada a 22ª sessão de sorteio público ordinar de 2022 Muito obrigado Muito bom dia E cuidem-se Obrigado 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 Obrigado